Bumba meu boi, encanto carioca, cantando as belezas de São Luís do Maranhão Balança minhas índias, meus vaqueiros Boa noite eu já cantei meu guarnisseiro, agora nossa festa é pra valer Tô no terreiro com meu batalhão pesado, está tudo preparado, essa festa é pra você Nessa viagem ninguém paga passagem, e a nossa festa não tem hora pra acabar Eu te convido, prepara teu coração, vamos conhecer agora São Luís do Maranhão Vou te levar pra passear, pela avenida Beiramar Sentir a brisa balançando teus cabelos nas velhas escadarias, vamos admirar Antigos casarões e belos azulejos, coisas lindas de se ver Palácio dos Leões, a fonte do Ribeirão, e o lindo projeto Reviver Boa noite eu já cantei meu guarnisseiro, agora nossa festa é pra valer Tô no terreiro com meu batalhão pesado, está tudo preparado, essa festa é pra você Nessa viagem ninguém paga passagem, e a nossa festa não tem hora pra acabar Eu te convido, prepara teu coração, vamos conhecer agora São Luís do Maranhão Vou te levar pra passear, pela avenida Beiramar Sentir a brisa balançando teus cabelos nas velhas escadarias, vamos admirar Antigos casarões e belos azulejos, coisas lindas de se ver Palácio dos Leões, a fonte do Ribeirão, e o lindo projeto Reviver Boa noite eu já cantei meu guarnisseiro, agora nossa festa é pra valer Tô no terreiro com meu batalhão pesado, está tudo preparado, esta festa é pra você Nessa viagem ninguém paga passagem, e a nossa festa não tem hora pra acabar Eu te convido, prepara teu coração, vamos conhecer agora São Luís do Maranhão Vou te levar pra passear, pela avenida Beiramar Sentir a brisa balançando teus cabelos nas velhas escadarias, vamos admirar Antigos casarões e belos azulejos, coisas lindas de se ver Palácio dos Leões, a fonte do Ribeirão, e o lindo projeto Reviver Balança meu boi, tumba meu boi, encanto carioca Essa festa é treinada Beiramar 今 de Sandro Timonen é um luxo deillä até o coldim program A Márica do Ribeirão, a Fonte do Ribeirão, e o Blazon A Dar o Árita do Ribeirão e a Póra doumbsia Boa CAN LOOKEN national, as metas do Ribeirão Sujeir paraлишterar